Toda a nossa vida nos trouxe a esse momento... Ai! O que foi isso? Desculpa, ainda não começou a batalha Max e Phoebe Mano Mano? Legal, vamos começar. O cabelo de Dirtrumpo está chamuscando, isso é fantástico. Soco, chute e cotovelo sempre foi sua combinação preferida. Quase, é soco, chute e cotovelo e giro. Giro? Que giro! Olhem para ela. Não mostre a misericórdia para com o próprio irmão. É maravilhoso! Ela deu uma abertura. Acabe com ela, Max. Vencedor! Balfour, deve ter sido difícil crescer sem uma família. Por favor, conte mais sobre isso. Foi horrível. Eu era tão sozinho. Sabe o que acontece quando um videogame coloca você para dormir? Ele diz... Pim-bam! Mais uma vida. Jogando videogames me fez aperfeiçoar meus instintos. Como ser capaz de sentir um ataque sorrateiro. Como ser capaz de sentir um ataque sorrateiro? Bem-vindo, Max. Eu estou muito feliz que se juntou a nós. Desculpa, pessoal. Eu tentei. Achei isso muito corajoso, Max. Para de gostar dele! Tudo bem, Thundermans. Vocês agora vão ficar seriamente bobocas. Max, o que está fazendo aqui? Por que não está com a força Z? Eu saí. Porque nada podia ficar acima da minha família. E já começou. Preparem-se para os cérebros de coelho. É o fim. Todo mundo de mãos dadas. Vamos acabar como nós vivemos. Uma família. Eu amo vocês. Eu também vou te amar. Tchau, Phoebe. Adeus, Max. O que está acontecendo? Eu não sei. Acho que é. O poder. Max, você acha que... O poder do gêmeo? Vamos tentar. Não, o que está acontecendo? Vocês não podem usar nenhum poder. Eu sou o jogador e estou no controle. Não está mais. Todos estão bem? Estamos. Não. A explosão foi tão forte que deu curto nos chips. Sirem do pescoço. Max. Sempre tivemos o poder dos gêmeos. Ver a sua família em perigo mortal deve ter acionado o poder. Não. Acho que é porque a gente nunca deu as mãos antes. É. Eu vou ter a minha vingança. Eu acho que não. O jogo acabou, Balfor. Meu nome é Balfor. Aí, você falou certo dessa vez. Harry, vá até ali. E olhe com atenção para o botão do elevador. Beleza. Cadê o vaso? O que você vai fazer? Isso. Na boa, eu estou olhando para esse botão há um tempão. Mas para que eu estou fazendo isso? Harry! Uau! Viu como ele se moveu rápido? Schwartz, como é que... Legal! Como é que... É seu novo poder. Você tem reflexos super rápidos. Isso é incrível. É, sim. E você está nos devendo 250 dólares. Peraí. Cadê o Drax e o Jasper? Ah, eles continuam lá no parque. Bem próximo do parquinho. Beleza. Manda para cá. Vão para trás. Isso é sério. Quando vamos receber nossos 250 dólares? Quando eu esmagar seu cérebro com isso, você não vai saber quem você é. Surpresinha. Ah, Kid Danger. Você acabou de decupar o Drax. Aham. Ah, ele está levantando. É melhor você ir embora. Ah, já fui. Bem. E aí? Cadê o seu irmão mais velho, o Capitão Man? Acho que ele está com a sua irmã mais velha. Olha, é o Kid Danger e o cara é malvado de novo. Alguém chama a polícia. Eu vou esfregar a grama em você, garoto. Não se esfrega a grama. Ah, o espertão. Já chega! Nem chegou perto. Oh, de raspão. Aí vem a polícia. Ah, é o Drax. Garoto, eu vou te bater e chutar mais de 10 mil vezes. Show de bola. Eu vou te ajudar a contar. Preparar, apontar, já. E errou. Opa, zero. Oh, zero de novo. E errou. Oh, meu Deus. Conflito. Quando quiser. Ah! Desde quando ficou tão rápido? Isso é assunto meu. Aceita que dói menos. Ah! 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 Quer ajuda? Não, eu consigo sozinho, tá? O Presidente quer ajuda! Tá bom! Todo mundo, pegue uma mangueira e põe no lugar. Kid! Atirem em nós! Não dá! Vai pegar em você! Atirem em nós! Mas aí não vai ser mais indestrutível! Nem o Drax! Agora atirem, seu desistente! O cara tá exagerando nisso! Tá bom, segurem as mangueiras! O que aconteceu? Eu não tô vendo nada! Ah! Quem tá gritando? A arma Ómega funcionou! Eu ainda sou careca! Sim, funcionou! Então nós vencemos! Ah, eu acho que não! Esta cidade vai ter um sério problema de Capitão Minésia! Por que ninguém vai se lembrar de você? Por que eu vou usar o pagador de memória? A gente já entendeu! Não! É nada! Não! Eu não... Não! Ah! Isso foi o máximo! Tchapa, você faz magia agora. Acabe com ele. Ela não faz magia. A explosão da arma ômega deve ter alterado o DNA dela. Então, quando ela brilhou daquele jeito, ela... Galera! É, desse jeito aí. Acho que algo tá rolando. Você fez eles sumirem. Aquilo não fui eu. Pra onde o meu irmão foi? Aqui. Pega isso. Isso deve ser. Miles? Oi. Como chegou aqui? Eu... não sei. Bones? Tchapa! O que tá fazendo comigo? Não sou eu. Gente, o dirigível acabou de desviar da rota. É, tá fazendo gás balançando pra todos os lados. Pra onde nós vamos, Schwartz? Direto pro hospital infantil de Swellville. Ei, uma moeda de búfalo. Não, sou uma moeda normal. Sem valor. Como resolvemos isso, Schwartz? Miles, onde você tava? Em cima de um dirigível e também em Itália e também no oceano. Aliás, trogloditas não sabem nadar. Gente, acho que eu posso teleportar. Ai, ai, ai. Barb, a Chloe perdeu o cobertorzinho de novo? Vou perguntar onde ela deixou. Tá maluco, meu filho? Você sabe como ela é ligada naquela coisa. A última vez que ele sumiu, ela teletransportou tudo que tinha em casa pra procurar. Incluindo o meu escorregador. Eu tive que usar a escada como um animal. Vou esconder meu dever de casa. Vou me esconder da Phoebe. Barb, sempre entramos em pânico quando a Chloe perde o cobertorzinho. Talvez ache outro jeito de lidarmos com isso. Não. Quando ela quiser entregar o cobertor, ela vai entregar. Agora, use seus músculos e levante o sofá. Encontrei. Encontrou o quê? É a cozinha que é pra onde eu deveria ir pra fazer um lanche pra você. Certo. Antes de sua mãe voltar, nós temos que resolver o problema do cobertor da Chloe. Só pra esclarecer. Estamos falando da Chloe Kardashian, né? Não. A Chloe é sua irmã. Não é nada especial, mas eu ainda vou ajudar. Primeiro, vamos esconder o cobertor dela. Depois, vamos dizer a ela que sumiu. Ela vai ficar triste, mas vai superar. Depois, vamos resolver o lanche da Chloe Kardashian? Claro. Chloe! Oi, papai. Querida, por favor, se sente ali. Nós temos mais notícias. Seu cobertor sumiu. O quê? Seu cobertor sumiu e você precisa encarar isso. Eu quero o meu cobertorzinho! Vamos trazer o cobertor. Cobertor! Sumiu. Sumiu o quê? Meu mau humor. Agora que você voltou, querida. Não. Eu quero o meu cobertor! Ai, não. Aconteceu de novo? É, porque a gente... A gente não sabe onde está. Por que não vai procurá-lo lá em cima? Um cobertor não sai andando por aí. Alguém deve estar com ele. Aposto que foi o Colosso. Porque ele sempre apronta alguma coisa e ele está se esfregando nele ali. Você é tão macio. Eu procurei você a minha vida inteira. Colosso, tire suas patas do cobertor da Chloe. Oh, isso é da Chloe? Ah, isso não muda nada. Billy, corre atrás dele e pegue o cobertor da Chloe. Só para esclarecer, estamos falando da Chloe Kardashian? Eu sei que já faz um dia desde que perdemos seu cobertor, mas... Por favor, para de teletransportar as coisas. Não está debaixo da mesa. Esse cobertor novo é igualzinho ao da Chloe. Não tem como ela saber a diferença. Chloe, achamos seu cobertor. Cobertor! Ainda bem. Onde estava? Não importa. Desde que a Chloe fique feliz. Vocês acham que eu sou boba? Esperávamos que fosse. Esse cobertor é falso. Não é, não. É bem parecido com aquele que pegamos de você. O quê? Fui. Hank, comece a falar. Você está linda hoje. Sobre o cobertor. Está certo. Eu sei onde está, mas você não vai acreditar. O Colosso pegou? Sim, querida. O que foi? Tá legal. Você lembra que ontem, depois que eu fui densificado, você e o Schwalz perguntaram se tinha algum efeito colateral e eu disse, não, não tenho efeitos colaterais. Sim. Na verdade, eu tenho sim. Eu sabia. Mas qual é o efeito colateral? Está com olhos no traseiro? Não! Claro que não! Então, qual é o efeito colateral? Se eu rir muito, sai fogo da minha... Rir! A Piper está na porta. Tá, mas me diz qual é o efeito colateral. Não dá pra falar agora. Vem aqui em casa. Tá legal, Piper. Cadê o meu fone de ouvido? Você abriu a minha porta com um chute? A mamãe disse que você pegou emprestado ontem à noite. Onde é que está? Espera aí. Pra que isso? Ela estava aberta. Dá pra sair do meu armário? Que boneco é esse aqui? Ah, esse aí é o Vini Vômito, meu boneco. Por que o que ele é... Que dojo! Ah, você viu isso? Não consigo ver coisa alguma! Seu boneco vomitou nos meus olhos! É melhor você lavar isso. Mãe, o boneco do Harry vomitou nos meus olhos! Bom, o Harry ficou totalmente indestrutível. É claro, ele ficou. Senão a bala de canhão teria me destruído. Eu sei. Foi muita sorte mesmo, né? Mas e o fogo na boca quando ele ri? Isso é o que nós vamos testar agora. Harry, fique paradinho aí. E olhe pra mim e pro Ray. O que faremos? Vem, vem. Bom, começaremos o teste com a minha choza mole feita em casa. Ai, que pena. Minha choza mole está com cheiro estranho. Sério? Tá bom, eu vou cheirar. Choz! Gente, quando a máquina tornou o Harry indestrutível, ela também modificou seus músculos na garganta. E é por isso que agora sai fogo na boca dele quando ele ri. Isso é incrível. O quê? Que isso? Como assim incrível? Porque é. Agora, sempre que o Harry e eu lutarmos com vilões, se um deles sacar uma arma, tudo que o Harry tem que fazer é... E os vilões vão ficar... Ai, meu rosto está derretendo. Por que eu fui cometer esse crime? E eu vou falar exatamente. Ah, é. Mas se eu sair com uma garota e der uma risada dessas e ela disser... Ai, não! Por que eu saí com esse cara? Ele cospe fogo no meu rosto! Então... Dex. Fala. Conte uma de suas piadas infames. Não! Por favor, sem piadas. Puxa, nós estamos aqui pro maravilhoso jantar da Piper, então acho que não tem que ter nenhuma gracinha. Então, nesse caso, o Jasper deve contar as piadas. Brincadeira. Eu vou contar uma. Toque, toque. Quem é? Pateta. Que pateta? Você. Você é um pateta. Eu caí direitinho nessa. Engraçado porque é verdade. Conta outra piada. Tá legal. Vocês gostam de mágica? Eu gosto de mágica séria. Porque a mágica é uma arte. E deve ser levada a sério. Ninguém deve rir dela. Então, vamos levar a mágica a sério, tá bem? Tá legal. Lá vai uma mágica a séria. É muito louco. Tá legal. Agora, estende a sua mão. Agora, aperta bem. Tá legal. Tá, e agora? Nada. Acabei. Ele me fez apertar o papel. Eu vou te contar uma parada. Estou ouvindo muito assustadora. E eu mexi com umas paradas que são tão do mal que não dá nem pra explicar. Incluindo esse caçador de recompensas chamado Blackout que devora a alma das pessoas. E ele tá faminto pela minha. Então, eu vim pra Suelville porque achei que ficaria seguro no Ninho do Man, mas ele me encontrou e vai devorar nossas almas. Então, você não veio pra cá pra me ver? O quê? Foi exatamente o que eu ouvi. Foi o que você falou. Não, não, não. Eu vi. Mas é que eu também não quero que a minha alma seja devorada. E eu precisava lavar roupa suja. O que foi? É um Blackout, cara. Parece que alguém esqueceu de pagar a conta de luz. Não, é que sempre fica escuro antes do Blackout aparecer. Esse cara apaga as luzes? Ai, que mentinho. O que tá rindo? O que mais ele faz? Desliga o amplificador da sua guitarra? Agora que eu falei isso. Acho que o Shos fez isso de propósito. Ele me empalha. Eu não devia ter vindo aqui. Desculpa por te colocar em perigo, cara. Ah, relaxa. Esse mané aí nem tem uma arma. Olha só. Eu vou levar isso pra casa depois que acabarmos com ele. É o nosso fim, cara. Peraí, peraí. Estão pensando numa piada. Que tal toque, toque? Normalmente, você diria quem é? Se lembra. Eu sou o seu alto, tá bom? Leva minha alma, cara. Faz o que quiser comigo, mas... Muito alto. Pois é. Eu sei como você reporta desse jeito. Pelo menos estamos aqui. Poderíamos estar em outro país, ingrata. Aí, por que tá sem luz? É o Blackout. Um caçador de recompensas te distor... Eu já parei de te ouvir. Eu não terminei a minha piada. Eu disse... Toque, toque... Valeu. Eu te devo uma. Fui. Onde você vai? Cara. É, o esquisitão é daquele lado. O capitão vai acabar com ele. Pera, 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 pera. Depois que eu falo toque, toque, você fala quem é. E aí eu falo meu punho. E aí antes de você falar que meu punho é a hora que eu... Não. Beleza. A gente se vê por aí. Avisa os fós que eu deixei minha roupa suja lá. Não, não, não. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Fica aqui e ajuda a gente com esse cara. É. O capitão Man fala que você é o melhor herói que ele já viu na vida. Eu duvido que ele diga isso. Ele também fala que você canta surpreendentemente bem. É, eu tô pro gasto. O capitão Man fala que nós somos uma porcaria e que nós quatro juntos nunca chegaremos aos seus pés. Eu aposto que vocês são bons. Por que não fica aqui pra gente mostrar pra você? É. Vamos acabar com esse cara. Juntos. Uh. Ficou cafona, né? Eu achei que ficou cafona. Ficou sim. Bem cafona. Um pouquinho. É, um pouquinho, só um pouquinho. Por que você não se vai? Pronto? Vamos acabar com esse cara. Uh, uh. 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 Sai, sai. Uh. 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 Ei, Blackout, o que você tem quando mistura um pato com um shih tzu? Blackout? Blackout! Tá, essa é a pessoa desse ano. Ai, tá quente, quente! Como assim? Uma flor morta? O Cole deu pra mim. Nossa, que partidão, hein? O Cole não fez isso. Eu queimei a flor com meu sopro de calor, não é estranho? É, mas aconteceu com você, então eu não me importo. Agora eu me importo. Reunião familiar de emergência! Todos pra sala de estar agora! Isto não é um treinamento! Ele tá bem, eu só enterrei ele até o pescoço. Eu queria saber o que uma planta sentia. O cometa Aquiles voltou. O cometa Aquiles? Isso é terrível! Essa não! Não sabem o que é o cometa Aquiles, né? Nem imagino. Eu sei, não tenho ideia. É um cometa que mexe com o campo magnético da Terra e deixa nossos superpoderes oscilantes. Como assim, oscilantes? Oscilantes, entendi. Nenhum cometa vai mexer com os meus poderes. Laser Assunto, pode começar. Eu não consigo parar! Bruxão! Nora! Meu pé! Meu controle! Max, congele sua irmã! Deixa comigo! Sua outra irmã! Ah, tá bom. Agora pode derretê-las. Tem certeza? Porque agora a gente pode ter a nossa família dos sonhos. Tá bom. Deixa eu adivinhar. O Max falou alguma coisa sobre ter a família dos sonhos. Mas então, quanto tempo essa oscilação vai durar? Temos que esperar o cometa passar pela Terra. É pra isso que serve o relógio. Dez anos? Dez horas. Ah! Dez horas? Ah! Boing, 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 boing. Última peça. Prontinho. O RMS Titanic. Viram, crianças? Estamos calmos e nossos poderes controlados. Alerta, alerta. Uma hora até o cometa Aquiles passar. Uma hora? O que aconteceu? Minha miniatura. Meu controle. Hank, eu sinto muito. Está tudo bem. Não vou deixar que alguns pequenos desastres me descontrolem. O carro do sorvete. Desculpe, era o toque do meu celular. Pode, por favor, teleportar? Direito dessa vez? Estou tentando, mas estou cansado e com a barriga cheia de repolho. Cheguei a 10 mil agora. Eu não acredito que você chegou. Não dá mais. Não consigo mais me teleportar. Estou com gases. Ai, não. Por favor, não me bate, moço. Eu sou só uma criança. A minha nossa. O que eu fiz com a minha vida? Você já era! Você não bateria em uma criança bateria? Que tipo de pessoa horrível bate em uma criança? Gostou dessa, hein? Que tal mais uma? Vai ter que fazer melhor do que isso, senhor. Graças ao traje protetor do Shwaz, não sentir nenhum dos seus socos. Ah, é? Então você vai sentir isso. Nível de carga, 8%. Espera só um minutinho. Ah! Ops! É tarde demais para desistir? Sim! O que foi? Isso aí é estranho. Desculpa, pessoal. Não podia deixar ficar com toda a diversão. Ai, obrigado! Obrigado! Ai, cara, você é um anjo! Muito obrigado por salvar minha vida! Não foi isso que eu vi! Uau! Brainstorm, você precisa voltar lá pra baixo e dirigir. Tá tudo bem. A estrada é quase sempre reta. Quase! Vai dirigir! Ah, essa carteira foi a pior coisa que já aconteceu comigo! É, Will. Se teleporta até lá e pega o disco rígido. Não! Eu posso pular! Só se teleporta! Eu comi meus repolhos. Eu tô igual o LeBron James! Marion, isso é sério! Não faz isso, por favor! Não! Repolho! Marion! Não! Consegui! Não, não conseguiu! O supergrito da Shoutout empurrou você pra ir! Foi o poder do repolho! Foi esse poder aqui! É só isso? Aí, saiu do caminho! Eu vou pular de volta! Meu supergrito não pode puxar você pra cá! Não vai precisar! Eu consegui! Eu sou igual o LeBron! Ah, que coisa! Diga adeus, Capitão Medo! Carga completa! Ele e o Dynamite! Eu vou voltar dependendo da minha agenda! Vou sentir falta dele! Cara! Ah, e os lugares que ele vai ver! Ele tava com a maleta com o disco rígido dentro! Estava! Ah, minha nossa! Você fez alguma coisa certa! Isso aí! Ah, e o Bose ainda tá dirigindo? Dirigindo esse abraço! Espera! 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 E antes que vocês digam... Bose, por que não tá dirigindo o trailer? E se eu contar que eu ainda tô? Próxima parada! Hollywood! Hollywood! Espera! Espera! Mas e aquela garota na beira do penhasco? Percebeu o silêncio que ficou quando você nos lembrou da garota no penhasco? Bom, desculpa por ser a responsável. Tá desculpada. Capitão Medo! Bem-vindo! E aí, zoador do tempo? Ah, eu prefiro que me chame de Tim Jerkowski agora. Bom, já tá na hora de você sair da minha cabeça, amigo. O meu cérebro é só meu. Tá, eu não sei o que vocês ouviram, mas eu não... Você tem uma chance de confessar. Sugiro que confesse. Confessar o quê? Resposta errada! Pode dar choque nele! Qual desses dispositivos parece que pode controlar o tempo? É só destruir todos! Só assim estaremos seguros! Com prazer! Não, 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 não! Não! Esses T&T são caras não! Não, os ventiladores não. Não, não, não! Não! Não, 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 não! Não! Ah! Próxima parada, estação de reciclagem de lixo eletrônico. Onde esses itens serão descartados com segurança. É, faça a sua parte. Faça a sua parte, faça a sua parte. Não, não, não. O que é isso? Viu o que acontece? Isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando se zoa com as pessoas, seu... zoador. Força, Danger. Vamos comprar um spread show. Eu tô dentro. Peraí, vocês vão embora assim? Vocês não podem sair assim. Não, espera. Espera. Vocês não podem... Ai! Caramba, tem tantas pessoas. Tô vendo o Rose, a Mary Gaperman, a minha ex, Kendall. Ah, Natalie Mazda. Natalie Mazda? Você tá falando sério? Quem tá pronto pra comprar? Abre logo! Tá escutando? Beleza, vamos cortar a fita pra valer. Nós não faríamos isso. Por favor, parem! O que você ia dizer? É, não deixe a gente esperando. Temos que sair daqui. O quê? Eu disse que temos que sair daqui. Olha, eu adoraria, mas prometemos a esse mané que ficaremos por aqui. Me escuta. Acabei de ter uma visão, mas não foi um sonho. Dessa vez aconteceu de verdade. Eu também tive uma visão. Não. A gente comendo pretzels de carne de zozana. Tá, beleza. Mas temos que sair daqui agora. Por quê? Acabei de ter uma visão do futuro. Acabamos destruindo a loja toda de novo. O quê? Não! Nós não faríamos isso. Isso é exatamente o que você disse na visão. Kyle tava nela. Kyle? Do calabouço? Take Out e o Sr. Bonzinho também. Tá bom. Como se o Kyle, o Take Out e o Sr. Bonzinho fossem simplesmente entrar por aquela porta dizendo... Que coincidência. Temos que sair daqui. Talvez devessemos... Se estão aqui para a inauguração, vão ter que esperar na fila, como todo mundo. A gente não tá aqui pra fazer compras. Embora tenha umas promoções bem legais. Vilão do Tempo, estamos aqui por você. Na verdade, pode só me chamar de Tim agora. A gente soube disso e que tá trabalhando com Capital Man e Força Danger. Olha, não é bem assim. Pode apostar esse seu bíceps que ele tá. É. Trabalhamos juntos uma vez só. Aí, vamos dar o fora. Vamos embora, gente. Não gostamos quando um dos nossos fica bom. Então, vamos levar ele de volta pro Calabouço pra ter uma conversinha com o resto da comunidade dos vilões. Eu respeito o ponto de vista de vocês, mas... Vocês vão ter que me derrotar primeiro, entenderam? É. Não. O Dima é um cara legal agora. E queremos ele desse jeito. Na verdade, é Tim. Tudo bem. Espera. Por que não respiramos profundamente e usamos as palavras? Eu tenho algumas palavras. Choque neles. Volta. Tá bom. Eu vou. Me leva. Se ele quiser ir embora, deixa ele ir embora. Cai dentro! Por favor, pare. Quieto. Deixa a gente salvar você. Se não vier conosco, vamos destruir a sua loja. Não se te quebrarmos primeiro, take out. O negócio é ninguém quebrar nada. Viva! Pô, chegou aí! Minha parede favorita. Eu perdi as ofertas. Ai, sai daqui! Não pode quebrar o que não pode ver. Não pode quebrar o que não pode ver.